Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do Youtube. Moçada, vocês estão vendo que caminhonete está no elevador? Uma Hilux. E por que você não está com o boné da Toyota, Netão? Porque é uma Hilux revisão de lubrificação. Troca dos fluidos embaixo, moçada. Diferencial, caixa de câmbio, caixa de transferência e diferencial dianteiro. E mais algumas coisinhas, calça de molejo e essas coisinhas. Detalhezinhos. Muito bem. E por que nós estamos nessa alegria toda? Porque é isso mesmo, moçada. Carro de inscrito. Moçada, o cliente começou a pesquisar. A primeira caminhonete dele e o primeiro carro automático. Ele começou a pesquisar para comprar caminhonete. E aí achou o canal. Foi assistindo, assistindo. Aqui de Sinop. Aí um dia ele falou. Nossa, é de Sinop essa oficina? Ele falou lá que ele entrou que tinha uma oficina modéstia à parte com uma águia. Em Sinop. Aí ele foi no Paraná. Comprou essa caminhonete. Entendeu? Foi lá mais ou menos na história como a da Garbosa. Foi no sul. Comprou a caminhonete. Ficou um tempo com ela aqui. Falou. Ó. Me ligou. Me ligou. No final do ano. Nós já fizemos um primeiro contato ali. Quando foi ontem, essa semana. Me ligou. Falou. Vou levar aí para a gente fazer o serviço. Fiz o orçamento. Ele falou. Estou indo. Trouxe de manhã aí, moçada. E vamos começar agora. A troca total desses fluidos, moçada. Vamos ver. Olha. Que sensacional, moçada. A troca dos fluidos. Está aqui o milionário. Certo? Ele mesmo, moçada. O Mr. Hilux. Olha a elegância, moçada. Até para colocar o óleo na bomba, ele é elegante. Moçada, é outra bomba, tá? Não é tão, mas parece que é a mesma. É outra. Vou mostrar para vocês já, já. Olha ele aí, moçada. Vocês conhecem aquele pé que está ali parado? De quem será que é esse par de botas, moçada? Esse incrível par de botas. Perceba. Quem? 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 Ele mesmo. O moço. É isso aí, moçada. Depois dessa participação especialista em cima do muso, está aí o milionário agarrado na orelha. Como eu falei para vocês, moçada, olha aí. O que eu fiz, moçada? A bomba do câmbio automático é azul, certo? Para não misturar o óleo. Aí tem duas ou três bombas dessa maior que vocês estão vendo aí. Certo? Muito bem. Aí o que eu fiz? Eu comprei uma bomba nova, mais baixinha, que o óleo do câmbio automático geralmente é quatro litros, cinco no máximo, na média, né? Aí o que eu fiz? Comprei uma bomba de óleo de câmbio manual e olha lá, óleo de câmbio manual, novinha. Então vai ter essa bomba aí para o óleo GL4, essa aí para o GL5, a do câmbio automático é aquela azul e tem umas outras duas aí para qualquer outro óleo que precise colocar para dentro, certo? Muito bem. O milionário, moçada, começou tirando o óleo do diferencial dianteiro. Olha, moçada, como estava queimado esse óleo, certo? Muito queimado. Está até baixo. Aí a gente vai, ele já tirou, moçada, e o cliente viu aqui, ele viu o protocolo do Eugênio limpando o bujão com spray limpa contato. Ele viu, tirou o bujão, que aquele bujão de baixo tem imã, né? Tem um imã ali, tirou o bujão, lavou com limpa contato, bem lavado, até fiz graça na hora, falei assim, ó, está gastando muito aí, milionário. O cliente estava aqui, né? Lavou bem lavado ali, tirou toda aquela malha que gruda, normal, por isso que tem um imã. Mesmo sistema do câmbio automático e aí a gente já colocou de volta, ele já colocou o óleo de volta, que vocês viram ali, ele até adicionando na bomba. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai trocar, vai trocar das caixas primeiras, gente, depois do câmbio? Já soltou? Ah, tá. Então, você vai trocar da transferência agora, vocês já viram esse serviço no canal, solta aqui, deixa escorrer bem, depois coloca aqui em cima, beleza? No diferencial traseiro também, mesma situação, você já conhece como é que a gente trabalha, vamos colocar ali, soltar, ó, já tirou pra ele, mostrou pro cliente, né? Ele viu, tá bem queimado, até pingou no chão um pouquinho ali, ó, bem queimado, depois a gente joga um estopo ali, um pó de serra pra tirar, joga um pó de serra e suga. Beleza, moçada? Então, como eu disse pra vocês, esse óleo aqui é uma bomba, é... GL4 vai ser esse aí agora, essa bombinha novinha, vai ser GL4 só nela e aquela outra ali pra diferenciar isso. Beleza, moçada? Olha o menino soltando o óleo da caixa de transferência, certo? Moçada, sensacional, né? Sensacional. Ligação recebida, gravação interrompida. Moçada, ligou, o cliente ligou pedindo informação do bombista, certo? O inscrito do canal aqui, lembra o primeiro inscrito que trouxe o caminhonete, o João Felipe, desse vídeo aqui, ó? Então, ele trocou a óleo do caramba tomate dele, ele me ligou pedindo informação de bombista pra mexer na máquina dele, uma máquina escavadeira. Eu foi e liguei o nosso bombista, o Josimar, muito bem. No que eu falei com ele, chegou aquela Hilux incrivelmente cinza, que trocou a embreagem aqui na oficina. Então, o que acontece? Aquela caminhonete tem um serviço dela, que só vai depois desse vídeo de sabadão, certo? Que trocou o carro de suspensão, direção, carro de direção e trocou ele no câmbio manual. E nesse câmbio, nós fizemos uma diálise nesse câmbio. No câmbio manual, nós fizemos uma diálise, certo? E eu colhi o depoimento dele, moçada. Moçada, quando chegar o vídeo dela, você vai ver, a Hilux incrivelmente cinza, revisão, suspensão, freio e lubrificação. Vocês vão ver esse vídeo e vocês vão ver o depoimento que ele deu. Vou deixar com água na boca. Vocês vão ver o depoimento do que é colocar um óleo de qualidade no câmbio. Vocês vão ver. Claro, antes, no vídeo ele fala um pouco, né? No vídeo, a câmera parece que morde, né? Mas aqui, quando ele chegou, já falou o que é isso, é outro câmbio. Vocês vão ver, vocês vão ver. Muito bem, continuando aqui do serviço do nosso inscrito, que está hoje aqui, está aí o milionário, já colocou o óleo. Já tirou o óleo do traseiro, já tirou da caixa de transferência, já tirou do traseiro também e já abasteceu. Já acabou, viram aqui no finalmente, ele colocando óleo. Ó, moçada, aquilo que eu falo para vocês, um fiozinho de azeite escorrendo, está vendo? Fiozinho de azeite escorrendo. Então, você tem certeza que está no nível. E olha, olha aí, ó. Deixa eu focalizar, se eu consigo focalizar lá dentro. Olha lá. Vocês conseguem ver o óleo aí, ó. Olha aí o nível dele. Olha lá, deixa eu ver. Olha ele aí, está vendo ele em cima aí? Então, está no nível, moçada, entendeu? No nível. Então, diferencial traseiro, caixa de transferência, certo? Caixa de transferência e diferencial dianteiro, trocado. Caixa de transferência, diferencial dianteiro, trocado. Beleza, moçada do BDA? Agora, vamos começar a soltar o do câmbio. Vocês já conhecem a diálise, certo? Fazer a limpeza dos filtros, dos fios não. Limpeza dos imus e troca do filtro, correto? Então, moçada, esse é um vídeo de inscrito. E eu já falei que é vídeo de sabadão. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico netão. Moçada, hoje correria santa. Acabei de falar aqui com um cliente de fora da cidade, que nem da oficina mesmo. Aí, já chegou um a outro aqui. O Mauro acabou de comprar adesivo, moçada. Beleza, Mauro? Tamo junto, cara. O Mauro acabou de comprar adesivo. Já tá mandando aqui, ó. Mauro de Betinho, moçada. Acabou de comprar um adesivo. E você, já comprou o seu adesivo da Águia Auto 4x4? Não se esqueça de comprar. Moçada, aqui na revisão. Olha que interessante. Vai ganhar tempo. Enquanto o milionário deixou ali o óleo escorrendo ali, ó. Olha lá. Só o fio de azeite, moçada. Tá vendo? Olha lá, o fio de azeite. Não sei se vai dar pra ver na tela aí. Já tirou os quatro pneus. Tá vendo, ó. Pra fazer alinhamento e balanceamento, ó. Pra fazer alinhamento e balanceamento e rodízio. Então aqui já vamos tirar. Já tirou fora os quatro pneus. E já vamos fazer isso aí. Agora ele já tirou. Baixa ali agora. Ele levanta o câmbio. E a gente olha por dentro como é que tá. Netão, Netão. Essa camionete tem quantos mil quilômetros, Netão? Eu sabia que vocês iam perguntar isso, né? E o Frederico é o que mais gosta de saber quilometragem de camionete. Deixa eu mostrar pra ele aqui. Quanto que tá... Quantos quilômetros tá essa camionete, moçada? Olha aí. 81,967. 81.967 quilômetros. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Milionário garrado na oreia dela. O menino cinês já tá lá na marca de balanceamento. Vocês tão vendo ele lá no cantinho, ó. Olha ele lá, ó. Balanceando a camionete. Olha lá. A garbosa tá na rampa. E tamo agarrado na oreia, beleza, moçada? Então é isso aí. Vamos continuar agora? Vamos fazer o quê? Vamos tirar fora o cárter pra trocar o filtro e lavar os imãs, moçada. É, o óleo tava na hora de trocar, hein? Tava bem queimado esse óleo, hein? Tava normal. 80 mil quilômetros, como eu falo pra vocês. Eu já falei em vídeo, até falei com o senhor Ademir. Falei, essa primeira troca do câmbio automático. De zero a... De zero. Câmbio automático. Pode fazer com 80 mil. Margem de segurança. Faz de todas. Todos os óleos. Aí a partir dali, moçada, de 50 e 50 mil. É uma quilometragem ideal pra fazer a troca de óleo. Tanto de câmbio automático, quanto de câmbio manual e dos diferenciais. Beleza? Colocando o óleo específico pra ela. E claro, como eu falei pra vocês. Quando vocês assistirem o vídeo da Hilux incrivelmente cinza. Um vídeo de freio, suspensão e direção. E troca de óleo de câmbio manual. Manual. Nesse da Hilux incrivelmente cinza é manual. Lembra que trocou a embreagem dela e tudo? Pois é. Vocês vão ver a diferença que ele sentiu com o óleo da Repsol, moçada. O GL4. Beleza? Então vamos lá então. Agora vamos tirar o cárter, moçada. Daqui a pouco a gente volta lá, milionário, tirando o cárter. Com a sua destreza, moçada. Aquele olhar de concentração. Olhar com penetrado. Esse é o milionário. Mr. Hilux. Nesta longa estrada da vida. Aí moçada, o milionário fez a remoção do cárter. Como a gente explica pra vocês em outros vídeos. Esse silicone rosa alaranjado é original, certo? Ó, o óleo bem queimado. Opa, balançou aqui. Vamos lá, gente. Derrama o óleo. Olha a quantidade de óleo que fica no cárter, moçada. Vocês estão vendo? Olha a quantidade de óleo que fica no cárter. Mesmo vocês acompanharam. O milionário deixou o óleo, deixou o câmbio parado. Foi tirar os pneus, deixou escorrendo. Quando ficou um fio de azeite que ele veio tirar o cárter fora, certo? Aí vocês viram a quantidade. Olha os ímãs, moçada. Coloca ali, menina. Deixa eu mostrar os ímãs. Como você, moçada, dessa parte aqui é o que eu acho mais top da troca de óleo de câmbio. E a gente avaliar o ímã com 80 mil quilômetros. 81. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Olha aí. É de suma importância. Tirar esse... Inclusive, moçada, quando você limpa o ímã, você tira o ímã fora ali. Moçada, esse preto aí é limalha, tá? Esse preto aí é limalha. Olha aí. Olha só. Olha como é que contamina o óleo, moçada. Olha aí. Você está vendo como é que vai contaminando? Inclusive, quando você tira o ímã e lava, troca até com menos óleos. Troca até com menos litro na hora de trocar. Muito bem. Moçada, esse aí é o cárter. Quando a gente tira do câmbio. Certo? Vamos olhar agora, fazer o contraponto. Após passar pelo protocolo Águia. Olha o cárter aí. E daqui a pouco a gente olha para ver. Vamos esperar agora. Protocolo Águia. A gente faz a comparação antes e depois. Eis o cárter higienizado. O qual passou pelo protocolo Águia de troca do câmbio automático. Aplicação total do protocolo Águia, moçada. Vejam a diferença do cárter que saiu da camionete e o cárter que irá voltar agora para a camionete. Perceba a higienização aqui, onde será feita a junta nova. Como eu falei, esse carro aqui não vai junto, vai silicone. Certo? Muito bem. Olha aqui, moçada. Os ímãs. Lembra os ímãs? Eu passando o dedo aqui nos ímãs. Vou passar novamente o dedo. Olha aí. Olha a diferença. Olha aqui. Vocês estão vendo? Eu passava o dedo do ímã e mostrava para vocês que tinha limalha. Olha a minha mão. Olha o ímã. Protocolo Águia, moçada. Vocês estão vendo? Isso a gente aplica em todas as camionetes, moçada. Essa troca de óleo do câmbio. E, claro, aquele detalhe, aquele detalhe, aquele algo a mais. Olha aí a pintura do cárter, moçada. Ele estava meio desgastado pelo tempo, moçada. Coisa mais simples, coisa mais normal, vamos dizer assim. Então, protocolo Águia, aplicação de uma mão de tinta aí para deixar ele prata novamente. Olha aí, moçada. Sensacional, né? Este é o protocolo Águia, moçada. O cárter pronto, o milionário vai estalar o filtro agora. Vai estalar o filtro, limpar o berço da junta e vamos aplicar o cárter novo. E aí, sim, começar a diálise do câmbio. Aquele detalhe que eu falei para vocês. Quando chegar na hora de colocar o câmbio, vocês vão ver que a bomba é azul. E o óleo Repsol Hermatic 6, sintético. Beleza, moçada? Sensacional o protocolo Águia, moçada. Modéstia, sem falsa modéstia, moçada. E eu estou sabendo, nós já estamos lançando moda aí. Tem umas oficinas da cidade imitando nós. Não tem problema, né? Como bem disse um poeta, quando você lança um modelo de negócio bem sucedido, prepare-se, ele será copiado. Então, vamos fazer o que, moçada? É assim mesmo. Protocolo Águia é tudo de bom. E já que é vídeo de caminhonete, de inscrito, significa que daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Já usou um monte, né? Ele soltou o parafuso ali, moçada. Já escorreu. É impressionante a quantidade de óleo, ó. Agora já escorreu. Vamos ver. Agora, olha lá. Vocês viram? Como tá saindo fora. Então, moçada, é isso aí, ó. Esse é o filtro do câmbio, vamos trocar também. Aí vocês já sabem o protocolo, Águia. Vamos deixar dar uma pingada aí no corpo de válvula, limpar certinho, limpar a junta. Olha lá, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha como é que fica ali o berço da junta antes de limpar, ó. Vocês estão vendo? Resíduos de silicone, olha lá. Deixa eu ir pro outro lado aqui, senão vai pingar no celular, né? Ó. Resíduos de silicone aí no berço da junta. Óleo velho. Vocês estão vendo? Então, isso aí, ó. É tudo tirado daquela higienização, aquele talento que a gente faz aqui nesse berço aqui, moçada. Onde apoia a junta aqui, ó. Nesse caso, esse carro não tem junta, né? É só silicone mesmo, aqui na emenda do cárter. Beleza? Olha aí, moçada. É isso aí. Vocês vão acompanhar agora, daqui a pouco melhorar dando talento aqui pra colocar o cárter no lugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moçada, após esse... Essa... Como é que eu posso falar? Essa... Essa monumental... Assim, mão de obra do milionário limpando o berço da junta. Olha a instalação do filtro do câmbio novo, moçada. Olha aí, filtro novo. Certo? Faz parte do protocolo Águia. Olha aqui o berço da junta. Olha, moçada. Bem aqui, você tem uma juntinha de... Aquela... Vou chamar de cortiça, mas não é cortiça. Bem aí, tá vendo? No filtro velho também resseca. Aí, se dá fuga de óleo ali, vai baixar a pressão do câmbio. Enfim, tudo isso são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença na troca de óleo. Beleza, moçada? Então é isso aí. Protocolo Águia na troca do óleo do câmbio automático da Toyota Hilux. Um detalhe que eu acho que eu não falei ainda. Ela é flex, tá, moçada? Essa caminhonete é flex. Ela tem 82... 81.967. Ela é uma Hilux flex. Eu não falei. Deixa eu falar. Olha lá. Hilux 2.7 flex. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Moçada, essa S10 aqui... Fez uma revisão nela brutal. De suspensão e freio. Mas eu não consegui gravar. Ontem eu estava muito ocupado. Está terminando agora. Vocês viram a diferença aqui? Da seta? Olha lá agora. Viu como é que estava piscando rápido antes? Então. Tinha uma luz queimada aqui, ó. Quando a luz está queimada, pisca rápido. Quando está certo, pisca devagar. Sabia? E a S10 branca, moçada? Vai ter um vídeo mostrando isso para vocês. Em detalhes. As S10 brancas descascando a pintura branca, moçada. Olha aí. Mais uma. Vai ter em breve. Teremos um vídeo sobre esse descascado da pintura aí. Para vocês ficarem a par. Beleza? Então é isso aí, moçada. S10 branca terminando a revisão. Olha o protocolo Águia certinho. Olha aqui mais um descascado aqui no teto dela. Os S10eiros sabem. Mais um descascado começando aqui na caçamba. Mais um pontinho de descascamento ali. Enfim. S10 branca saiu com esse defeito de fabricação na tinta branca. Beleza? Vamos lá. Essa L200 aqui é a do motor. Está pronta. Que se entregue hoje. Não vou mostrar a melodia para vocês. Mas em breve teremos um motor de L200 4D56. Beleza, moçada? E aqui outra S10. Ah, Netão. Vai ter me disse S10. Pois é, moçada. O menino chinês já está terminando. Esse é o menino chinês. Trocou o retentor do pião, moçada. Aqui. Tocamos o original. Olha o óleo que estava nesse diferencial traseiro. Dá uma olhada no óleo. Olha aí. O menino chinês já está colocando óleo no pessoal ali. Esse menino chinês. Olha a concentração dele. Olha a habilidade dessas mãos. Olha como ele... Olha como ele... Sabe exatamente onde mexer, moçada. É uma capacidade técnica muito elevada esse menino chinês. Né, menino chinês? Cadê você? Por que você não veio para cá? Você saiu dali. Vai lá, meu filho. O pessoal gosta quando você é um muso, parece. Essa S10 também, moçada. Tem... Vai ter vídeo de cabeçote dela, certo? Aqui, ó. Ah, aqui, ó. O papel do retentor, moçada. Colocamos original, beleza? Retentor de borracha original. E é isso aí. Combinado, moçada? Eu queria mostrar para vocês essas duas S10 aqui. Porque o vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Então, vamos lá. Combinado? Então, é isso aí. Vamos focar agora ali na S10 do nosso inscrito, moçada. A S10 Flex que está fazendo a troca do câmbio automático. Eu fui ali, moçada, as S10. E o milionário, ele já está colocando o cárter, moçada. Olha aí, moçada. O filtro já está no lugar, né, milionário? Beleza. Filtro novo. Olha, moçada, o cárter. Pintado, higienizado. Vocês viram o protocolo águia, moçada. Aí, depois, a gente vai baixar ela. Vai fazer a baba de águia. Enfim, carro de inscrito vai sempre receber aquele talento. Sempre. Se bem, moçada, a gente fala assim que carro de inscrito recebe talento. Mas, na verdade... Deixa eu ajeitar meu boneco e bater ali no braço. Na verdade, a gente dá aquele talento em todas as camionetes que a gente trabalha aqui. Todos os serviços, a gente dá... Olha quem está olhando. Ah, peguei você do vagão. O Freshneck estava fazendo careta aqui, moçada. Só que, na hora que eu virei, ele parou. Olha lá, ele rindo lá. Anilde! 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 Então, moçada. É isso aí. Como eu estava falando... Nos vídeos, vocês acompanharam já como a gente executa os serviços. Beleza? É isso aí. Ó, outro detalhe que eu não mostrei. Que é sempre interessante. Os parafusos. Eu falei para o seu Ademir, o dono da caminhada. Ele falou, Ademir, olha bem esse parafuso aqui. A cabeça dele, como é que estava? Suja de barro, certo? Olha agora aí, moçada. Tudo limpinho. Olha aí. Milionário passou na escova de aço, lavou os parafusos, ó. Tudo livre de barro. Beleza, moçada? 100%, né? Olha aqui os do cárter do câmbio. Olha aí, moçada. Protocolo Águia, moçada. Olha só. Higienização dos parafusos para voltar para a caminhonete, moçada. 100%, né? É isso aí, ó. O cárter está no lugar. Olha o parafuso. Um instalado aqui, segurando. Beleza? Então é isso aí, moçada. Aproveita que é um serviço Top Gun. E dá uma bicada nesse like. Olha o milionário, moçada. Efetuando o protocolo Águia. Dá até o nome de um filme de ação, né? Protocolo Águia. Você afetou, milionário? O resgate. Moçada, regulando o freio. O que ele está fazendo, moçada? Ele está aproveitando que a cola está ali no... O cárter está com cola, certo? A gente faz o quê? A gente vai deixar curar por algumas horas aqui. Fazer uma cura. Mesmo que não precise. Mas é para o dente. É para o dente. A prática nos ensinou. A gente vai deixar aqui fazer uma cura por algumas horas, certo? E aí a gente começa a fazer a diálise. Como eu mostrei para vocês as bombas nesse vídeo. Olha o óleo que tirou do câmbio. Enfim. Aqui está o nosso kit troca de óleo de câmbio automático, moçada. É isso aí, ó. A bomba azul. Para não misturar com as outras. Só vai o óleo de câmbio automático. Isso só do câmbio automático. E olha, moçada. É da Repsol. A RA distribuidora é o nosso parceiro que entrega para a gente aqui. Certo? Da Repsol. E é o R-Matic 6. O pessoal pergunta, né? Então, que óleo vai no câmbio automático? É esse, ó. R-P-Matic 6 ATF. Beleza? Óleo sintético. Ele é um Dexon 6. Olha aqui, ó. Dexon 6. Certo? E... Sintético, moçada. Feito na Europa. Já apresentei esse óleo para vocês. Estou apresentando novamente. Feito na Europa. E um óleo sintético. Deixa eu ver se eu acho aqui a... A etiqueta dele. Aqui ela... Não tá. Mas beleza, moçada. É um óleo sintético para câmbio automático. Certo? Tem as aprovações. Você vai no site da Repsol e puxa... Essa... Essa especificação aqui, ó. R-Matic 6 ATF. Vocês vão ver lá. Toda... Todas as aprovações que esse óleo tem. Tem as aprovações de todas as marcas. Tem as aprovações de todas as marcas. Todas não. Todas é muita gente, né? Da maioria das marcas, esse óleo tem aprovação. Inclusive da Mitsubishi. Que é aquele... Aquela... D-I-A-Q-Q... É... D-I-A-Q-Q-E-E-N. Tem também. Beleza? Tem todas as aprovações do óleo, moçada. Toyota, claro, né? Toyota, inclusive, né? Aqui, ó. Falando nisso, ó. O filtro do câmbio automático que a gente acabou de colocar aqui, ó. Original. 35, 330, 600... 60, 0, 30. 35, 330, 60, 0, 30. O filtro do câmbio automático da Hilux. Combinado? Hilux... 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 Flex de inscrito protocolo Águia. Aí, moçada. Aqui na revisão de lubrificação da Hilux, estamos lubrificando a alavanca do câmbio. Olha o milionário, moçada. Olha o capricho dele limpando a moldura da alavanca. Fala a verdade, moçada. É um capricho muito grande, né? Tá usando o boné que o Ailton Barbosa mandou, da Volvo. Fiquei lembrando um áudio, um vídeo de um gorijinho que falava assim, é Volvo, não é Volvo. Você lembra desse áudio, desse vídeo, Aginha? Caiu no zap? Ele falava, caminhão bom é Volvo. Não é Volvo, é Volvo. Olha aí, moçada. Ele vai andar desmontando, lubrificando a alavanca. Compondo aqui o conjunto. Os protocolos, realizando os protocolos do... Realizando os serviços que constituem o protocolo Águia. Nesse caso aqui, é a solução de inconveniente. Olha lá. Olha como ficou macio, ó. Olha aí. Que beleza, hein, moço? Parece até uma K47. Tchá, tchá, tchá. O que acontece, moçada? Isso aí serve pra quê? Porque a gente também soluciona inconvenientes passados pelo cliente. Ele reclamou da... Uma dureza na alavanca. Então a gente tá lubrificando a alavanca, beleza? É isso aí. Aí, moçada, vamos começar agora a abastecer o óleo. Olha aí que beleza. O suco de morango. A groselha, a groselha. Suco de morango não. Suco de morango fica muito Nutella, né? É a groselha, né, milionário? É a groselha. A groselha é mais raiz. Olha o óleo do câmbio, moçada, a groselha. Aí você faz aquela comparação, né? Entre esse óleo que tá saindo aí, entrando agora. E o que saiu lá na hora que a gente tirou o cárter fora. Tá vendo? Então, o moçada vai colocar agora 4 litros agora. Pra abastecer com óleo Repsol. Aí, nesse caso aqui, não precisa da bomba, né? Não, porque é pela vareta. Pela vareta, né? Essa informação aí, eu não vou deixar vocês ouvirem o que ele falou. Essa informação que o Miliano acabou de falar, valeu 1 milhão de dólares. Então, tem que ter fora do ar na hora que ele falou ela. Então, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, ele estará editado e vai ter um chuviscado fora do ar aí. Eu não vou contar onde colocou o óleo do câmbio da Haleco Sem Vareta. Só quando chegar a 100 mil inscritos. Aí eu conto. Aí, moçada. O abastecimento do óleo. Como sempre, aquele momento transcendental. Eu vou esticar o pescoço aqui, peraí. Vou esticar o pescoço. Vocês não vão perceber, né? Da vareta. Opa, aí ó. Virei. Olha ali o Milionário, ó. Olha o óleo. Novinho. E vou resumir com duas palavras. Para. Bem. Aí, moçada. Começou a diálise. Olha o óleo preto que tá saindo aí. Em contraste com aquele óleo vermelhinho que acabou de ser abastecido, tá vendo? O primeiro óleo que tá saindo, ó. E aí, moçada. Agora a gente abastece mais dois ou três agora, Milionário de Deus? Dois agora. Dois em dois. Agora vai colocar de dois em dois até que saia limpo ali. Beleza? Vamos abastecer de dois em dois até que saia limpo. Nosso óleo de qualidade excepcional. Excepcional. Repsol. Excepcional, moçada. Excepcional esse óleo aqui. Olha lá. Dois litros. Então já foram seis. Até agora. Com esse agora seis litros já foram. Amilde. 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 Chega engraçado o dia de pau? Engraçado o celular de saí. Amilde, o feste negue. Depois você corta a parte, tá? Porque a frente é feia. Enilde também. Olha aí, moçada. O milionário já fez o protocolo águia. Olha aqui. Baba de águia branca. Sabe que a baba de águia é branca, né? Então aí, a baba de águia é branca. Olha, moçada. Falou pra fazer o peito de aço. Olha só o peito de aço. Olha aqui, moçada. Olha o peito de aço. Do caminhonete. Tirou, desamassou, né? Já disse não, peito de aço. Sempre vai ter uma amassadinha aqui, outra ali. Lavou e pintou, moçada. Olha aí. Dá uma olhada. Protocolo águia, moçada. 100%, né? 100%, milionário. Duas palavras pra você, milionário. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha, eu estiquei o pescoço aqui, ó. Quase caiu, moçada. O celular, eu tava esticando e ele quase caiu. Agora aí, ó. Eu tô longe. Ó, tô bem pertinho aqui. Só falta eu bater no óleo. Viu? Com o celular, hein? Ele é prova d'água, sabia? Eu descobri que ele caiu dentro d'água esses dias. Será que é prova d'água? Pois é. Olha aí, moçada. Vocês viram? Fui lá na frente, ó. Olha a distância que eu tô, tá vendo? Então a gente vai lá com o braço agora, ó. Com o braço. Telescópio. Esse é milionário. E aí Aí, moçada. Vocês acompanharam agora como ficou o óleo pretinho. O primeiro que saiu e o último ali. Trocado. 100% trocado. Troca tudo, moçada. Dentro do compressor de torque. Troca o da bomba, do sistema, das mangueiras, do filtro, do câmbio inteiro. Troca tudo. Tudo trocado. Beleza? Agora a gente vai colocar no nível, moçada. Vai colocar no nível. Olha aí, moçada, do BDA. Olha o cárter pronto, moçada. Que o milionário deu aquele talento. Não tinha mostrado antes, né? Olha os parafusinhos, moçada. Tudo amarelinho aí, tá vendo? Olha lá. Ele tá prendendo as mangueiras ali, certo? E mostrando trocetudo pra ele acompanhar. Olha aí, moçada. Tudo prontinho, moçada. Tudo limpinho. Aquele protocolo águia, moçada. Protocolo águia. Olha só. Graxa azul no cardão. Graxa azul. Graxa azul. É a graxa azul. E o Dimas não tem a graxa azul. Como é que é a letra mesmo da música? Aí, moçada. Graxa azul. O pessoal pergunta. Cadê a graxa azul? Aí, ó. Graxa azul. Graxa azul. É isso aí, moçada do BDA. Agora, moçada. Foi gasto. Foi gasto até agora. 8 litros. Certo? Foi gasto 8 litros. Vai mais 4 pra acertar o nível. Entre 4 ou 5. Ou seja, vai ser gasto, teoricamente, 12 litros pra trocar o óleo dessa Hilux Flex. Só que no orçamento, moçada. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá 14 aí, né? Ó. Óleo do câmbio automático. Dexon 6, Repsol. Olha aqui, ó. 14 litros. Tá vendo? Ó, 14. Óleo do câmbio automático. Dexon Repsol. Óleo do câmbio automático. Dexon 6, Repsol. Certo? 14 litros. Muito bem. O cliente autorizou troca com 14 litros, moçada. Mas será gasto 12. Portanto, a gente vai cobrar dele 12 litros. Beleza? Ou 12 ou 13. Agora o milionário vai acertar o nível. A quantidade que for pra acertar o nível é essa que será cobrada nele. Trocado já está. 100% trocado. Agora, vamos acertar o nível. Deixar o câmbio aquecer. Engatar todas as marchas. Enfim. Vamos terminar os procedimentos de troca. Claro. Se você quer ver um procedimento completo de troca de óleo. Clica nessa playlist aqui, ó. Eu acredito que a maioria das dúvidas sobre troca de óleo de câmbio automático estão respondidas nessa playlist. Beleza? Então é isso aí. Moçadão milionário. Aquecendo o óleo pra ver o nível. E colocando em todas as posições a alavanca, ó. Perceba que o motor está ligado. Certo? Ele desce ali uns 5 segundos. 3 segundos em cada posição. Certo? Vocês viram que ele desmontou o console central. Olha só como é que ficou. Tira aí. Pera aí, ó. Estava dando um soquinho quando tirava a alavanca. Vocês vão ver agora? Vai lá, milionário. Olha que seda, moçada. Olha só. Ficou novo. Ficou novo. Outro inconveniente que ele passou, moçada, foi o freio de mão. Mostra o freio de mão, milionário. Ó. Tá vendo? Não tava pegando, ó. Como a sapata tá boa, a gente regulou ela e ajustou a alavanca aqui dentro. Pronto. Então é isso aí, moçada. Fazendo a troca protocolo águia. Opa! Bateu aqui. Vocês estão vendo a distância que eu tô, ó. Eu vou longe, ó. Vou lá no milionário, ó. Tô usando o pau de serro, moçada. Ferramental. Olha o olhar dele. Compenetrado. De profissional gabaritado que é, moçada. É isso aí. Bora lá, então. Nilde! Moçada, agora, após 13 litros, como eu falei pra vocês. Foi 13 litros, né, milionário? 13 litros, moçada. Então vai ser um a menos no orçamento. Vamos conferir agora a qualidade do óleo ali. Vamos lá. Puxei, milionário! Vamos ver como é que fica na vareta aqui, moçada. Olha aí, moçada. Não dá nem pra ver. Vocês estão vendo? Eu vou puxar aqui com a minha mão, ó. Vou puxar aqui, certinho, ó. Olha aí, moçada. 100% trocado, moçada. 100% trocado, beleza? Tá no nível. O nível fica com o carro ligado. Não se esqueçam, certo? O nível tem que ser sempre com o carro ligado. Então vocês não se esqueçam desse detalhe precioso. E aí a parte da troca de lubrificação. Essa parte de lubrificação está terminada, moçada. Então agora vamos fazer o quê? Vamos prosseguir na baba de águia também, certo? Já fiz algumas babas de águia. Vamos fazer uma higienização de ar-condicionado. Anil de novo aqui, ó. Olha aí, moçada. Os peitos de aço estalados. Olha o talento que deu no peito de aço. Olha essa foto aqui. O cárter do câmbio e o peito de aço pintado, moçada. Olha que beleza. 100%, né? Olha, e na frex, moçada, vem esse peito de aço aqui, tá? As mais novas. Vem esse peito de aço aqui, ó. Na traseira. Olha aí, moçada. Aqui a parte da frente do meio do peito de aço. E a parte da frente do peito de aço. Amassado, pintado. Protocolo águia. Beleza, moçada? Agora a gente vai começar a... Vamos começar a baba de águia. Vamos finalizar o serviço aqui embaixo. E partir pra baba de águia agora. Aí, moçada. Agora estamos fazendo a higienização do ar-condicionado. Filtro de cabine. Não tá... Tá semi-novo, vamos dizer assim, ó. Tá vendo? O filtro de cabine é esse aqui. Mas eu vou botar um novo. Eu vou conversar com ele depois, ó. Deixa eu tirar fora aqui. Vendo, ó. Aquele... Esse produto que a gente tá passando no ar. Ele é antibactericida, antifurgicida e combate até o coronavírus. Então, moçada, ó. Fica aí dentro, fazendo. Ó. O cliente falou que o filtro de cabine era novo. E realmente, não é velho, moçada. Não é velho, ó. Mas olha como é que ele já... Nesse pouco período, olha como é que ele já sujou. Tá vendo? Então eu vou trocar. Vou falar com ele. Foi trocado. Vou deixar aqui pra ele ver. Vou falar com ele depois. Também tá vendo no vídeo aqui agora, ó. Vamos trocar esse filtro de cabine aí. Beleza? Então vamos lá então, moçada. Caminhonete de inscrito. Então você já sabe. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão. Troca do óleo da direção hidráulica. Olha aí, moçada. Já retirou o reservatório fora. Já lavou ele. Certo? Lavou o reservatório. Certinho, bonitinho. Tá aqui. O... O óleo. Tá sendo escorrendo ali. Escorrido. Ali na vasilha. Tá vendo? O óleo descendo aí. Aí a gente coloca o óleo em cima. Bem parecido com o procedimento do câmbio. Coloca o óleo em cima. Óleo hidráulico tem essa característica de ser vermelho, né moçada? Mas cada óleo tem a sua aplicação. Quando eu comecei no posto, a gente falava só assim. Ah, dá um óleo vermelho aí. Aí colocava em tudo o óleo vermelho. Hoje não, moçada. Hoje cada óleo tem a sua aplicação. Cada. Então cada tem que conhecer o rótulo, o que que diz ali, a informação que tá ali, tudo. Beleza? Aí o milionário gira o volante e joga fora aqui. Já fez a diálise? Já, já foi feita a diálise. Ah, o milionário já terminou, moçada. Ele tá acabando e você dá o... Só tirar o ar dela. Ele vai tirar o ar agora. Ah, entendi. Entendi, entendi. Beleza, bom demais. Então, moçada, agora vai acertar o nível. E aí tá trocado, vamos fazer a troca do óleo. Beleza? Olha lá, vamos abastecendo. E aí faz a troca do óleo da direção hidráulica. Toyota Hilux Flex. Revisão de lubrificação pronta. Vocês acompanharam aí todos os serviços que foram feitos nela, moçada. Inclusive a troca dos calços de molejo. Eu não sei se eu cheguei de mostrar pra vocês os calços de molejo que foram trocados. Na correria santa, né? Olha aí. Vamos ver aqui. Olha eles. Olha eles aí. Então, moçada, feita a troca dos calços de molejo. Óleo da direção. Olha aí, novinho, olha a direção, ó. Olha aí. Vermelhinho, moçada. Então é isso aí. E pra encerrar esse vídeo, moçada, vamos fazer o quê? Vamos escutar a melodia? Então vamos. Vamos escutar essa melodia. Vai lá, milionário. Partida. É. Você vê? é muita melodia é muita melodia né é muita melodia essa torrada no motor flex da Hilux moçada revisão pronta Hilux flex 100% melodia esse urro desse motor gasolina de alta cilindrada é sensacional é uma verdadeira melodia é uma música para os meus ouvidos e já que estamos falando de carro de inscrito e eu já falei para vocês que esse vai ser um vídeo sabadão vamos agora começar as perguntas intervenções questionamentos e comentários do PDA e respostas pergunte ao mecânico netão senhoras e senhores e chegamos a mais um sabadão o vídeo mais amado dos inscritos do BDA 4x4 é o vídeo mais esperado porque fala a verdade moçada os teus vídeos da semana que vocês conhecem já a nossa programação qual é segunda-feira 19 horas quarta-feira 19 horas quinta-feira 19 horas na terça tem a live certo então esse aqui é o vídeo que vocês participam vocês comentam vocês perguntam vocês questionam discordam de mim moçada aqui a gente debate é o debate do BDA você dá o debate do BDA e na terça-feira que é o dia da live durante o dia eu coloco comerciais antigos ou interessantes ou novos comerciais temática minhete certo muito bem nessa terça eu coloquei três comerciais de manhã cedo um da d20 no meio do dia um dia F1000 e no final do dia um dia F1000 provocando a d20 nesse comercial olha que interessante tem um valor vinte e nove mil e novecentos eu falei olha esse comercial ali é por volta de 95 96 muito bem que que eu fiz moçada eu fui naquela calculadora do cidadão da do instituto Getúlio Vargas do Banco Central aliás do Banco Central e peguei o IGPM da Fundação Getúlio Vargas calculado pela Fundação Getúlio Vargas e fiz o que calculei o preço vinte e nove mil novecentos tomando por base dezembro de 1995 e dezembro de 2020 certo de dezembro 95 a dezembro 2020 e coloquei aqui olha na tela o print da tela aí olha aí vinte e nove mil novecentos em dezembro de 95 correção pela Fundação Getúlio Vargas do GPM teremos o preço de duzentos e vinte e sete mil e trezentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos exatamente moçada uma F1000 hoje custaria duzentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos se a gente tomar por base que esse é o preço médio das caminhonetes do Brasil não tem caminhonete cara moçada elas estão nos preços que sempre foram e vamos falar a verdade moçada nós estamos falando de caminhonetes primeiro cabine dupla segundo motores muito mais potentes terceiro automáticas e quatro por quatro e portanto a gente tem hoje injeção eletrônica a gente tem hoje muito mais tecnologia embarcada hoje as caminhonetes são muito superiores em qualidade acabamento e sofisticação pelo mesmo preço pelo mesmo preço vocês estão vendo uma F1000 hoje seria duzentos e vinte e sete mil reais é impressionante né moçada gostaram dessa aí o Vinícius Fonseca sem um dia você me mandou um bannerzinho dos preços da Mitsubishi 97 você lembra me manda aquele banner de novo que eu vou fazer um vídeo atualizando os preços da Mitsubishi 97 com os de hoje a gente vai ver quanto que está os preços de hoje e de 97 para ver se tem alguma diferença Beleza manda a bala a melhorar E aí ó tá vendo o melhorar tá trabalhando só tá agarrado na orelha que não ralhou que tocando embreagem do cliente um cliente antigo nós também então eu tô fazendo esse comentário que viu Vinícius se você conseguir aquele banner novamente me encaminha ele e você se algum de vocês tiver algum banner de época com o preço das caminhonetes lá em noventa e sete noventa e oito dois mil enfim me manda que eu que eu corrijo e a gente faz o a gente saber quanto que seria a caminhonete hoje combinado ficou top né moçada portanto uma F1000 hoje seria duzentos e vinte e sete mil reais uma Hilux cabine dupla 4x4 automática banco de couro central multimídia motor de duzentos e quatro cavalos é 240 moçada não tá tão fora não então na verdade eu acho que a gente correção e se a gente usar aquela fórmula que eu falo para vocês de vinte e nove mil dividido pelo salário de 95 a gente vai ter por volta de duzentos e oitenta mil reais se a gente usar o salário mas tem essa calculadora na internet e tem essa calculadora na internet e você pode usar ela que é mais confiável que é o a fundação de vaga que calcula beleza muito bem moçada então agora vamos partir para o abraço vamos correr vamos começar com as perguntas do BDA Antônio Leandro boa noite é tão me chamo Leandro de Fortaleza Ceará tô agarrado na hora não se escreveu errado você escreveu errado você escreveu assim ó tô agarrado na orelha não é assim é tô agarrado na orelha é assim que escreve beleza e tem uma modelo garboso 99 se chama vovozona foi um presente de Deus graças ao canal deixei de ser roubado pelo Zeba abração tamo agarrado na orelha é garrado na orelha aí moçada Antônio Leandro falou que deixou de ser roubado pagado pelo Zeba graças graças ao canal BDA 4x4 dessa maneira pergunta moçada quanto você já economizaram e melhoraram a manutenção das caminhonetes através do canal portanto se você quiser ajudar o canal não perca essa oportunidade de ouro esses dois incríveis adesivos por apenas 60 reais com o frete incluso isso aí você faz depósito ou pique na minha conta olha aí 66999950943 faz um pics e me manda 60reais e depois manda pelos apps e endereço que eu te encaminho para qualquer lugar do Brasil beleza e assim você está colaborando com o nosso canal tranquilo Netão mais dois adesivos 60reais moçada é para ajudar o canal e em forma de ajuda do canal você ganha o adesivo de agradecimento do canal entendeu não é que você tá pagando 60reais e dois adesivos morou na jogada ou morou na jangada o Bueno Silva Netão tô comprando uma Hilux modelo anterior de 2012 até 2015 tem como dar uma esclarecida sobre o famoso problema de bico crônica Hilux que anda mais problema o que deu olhar para saber se os bicos estão bons como evitar o problema valeu Netão abraço de redenção para fala Bueno beleza tudo Bueno aí Bueno não podia deixar passar mas essa né o Bueno seguinte cara a Hilux é a 12 e 13 são as mais problemáticas que vem com os bicos seis fios de borrachinha preta são a 12 e 13 mas hoje oito anos depois nove anos depois esses bicos com certeza já foram trocados então a grande maioria das Hilux já estarão com o bico atualizado que é de borrachinha laranja então isso que você tem que prestar atenção o bico para saber se tá bom tem que levar para testar numa retífica certo inclusive no vídeo de quinta-feira você assistiu de quinta-feira esse vídeo aqui ó que troca embreagem de uma Hilux mas eu vou lá no bombista mostrar como que se troca a bomba injetora de mecânica por semi eletrônica se você não assiste esse vídeo assista é um vídeo de embreagem mas eu aproveitei que a caminhonete era um Hilux turbo com bomba semi eletrônica e fui visitar o nosso bombista para explicar como faz esse transplante de bomba mecânica para bomba semi eletrônica muito bem o jeito de saber se um bico tá ruim tem levar na oficina como aquela lá beleza aí a pessoa testa não tem outro jeito olhando fazer um exame manual só se a caminhonete tentando enfim o correto é fazer levar no lugar como aquele beleza tão bueno as 2005 de algum problema no começo mas temos parou as melhores anos que eu sempre digo de raios aqui é 2008 2010 e 2014 15 os melhores anos que na minha opinião foram sempre bem acertados nesse ano mostrado aproveitando então falando de bico e bomba aquele vídeo ali da da de ontem eu peguei e vou fazer um bico mais um vídeo mais curto só mostrando a parte da bomba tá então em breve vai ter um outro vídeo da mesma caminhonete mais curto para as pessoas que querem informações sobre a bomba terem acesso quem é do canal os inscritos garra na orelha vai assistir um vídeo como aquele 40 minutos falando da embreagem da bomba as pessoas que estão buscando buscando informação na internet vão querer um vídeo mais curto com aquele tema então será o vídeo da próxima sexta-feira beleza o vídeo da próxima sexta será o do e como trocar a bomba eletrotrônica por mecânica da Hilux Turbo combinado moçada de 2002 a 2004 beleza Bueno então é isso aí aí caminhonete que você quer comprar tranquilamente Hilux 1515 compra ela que você só corre para o braço Wilson moçada hoje aqui ó é que vocês não estão vendo tem o cliente número número aqui Wilson e vem aqui e aqui moçada tô respondendo a pergunta dos inscritos do canal o Wilson vamos mostrar daí nosso 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 cliente há 17 anos é o cliente número é dos 10 milímetros é e mesmo não se nós com 19 anos tem 19 anos também e lá da frente e fala para o pessoal assim aquele abraço aquele abraço pessoal é a terceira caminhonete que é cliente aqui beleza fala se inscreve no canal se inscreve no canal e compre adesivo e compre o adesivo aqui ó não perde tempo pode mais isso é a caminhonete dele que o milionário tá trocando a embreagem moçada vira aí cliente nosso é dos 10 eu não vou falar 10 primeiro mas dos 20 primeiros eu tenho certeza bom não tenho muita certeza então isso vai lá se vão 19 anos moçada é cliente nosso desde o começo da oficina combinado é Ginaldo Guimarães Natão o olho para esse motor aí não é o 10w40 sim é Ginaldo ele tá perguntando moçada aquele vídeo que tem um Hilux fazendo revisão de lubrificação e o cliente comprou o óleo na Toyota e o óleo da Toyota para todos os carros desde Etios a SW4 é o 5w30 exatamente moçada a Toyota do Etios Toyota do ESSW4 usa o 5w30 em todos ele foi lá e comprou esse óleo né então mas pode isso aí pode moçada a Toyota faz então ela tem um óleo polivalente um óleo que serve para todas mas eu recomendo mas no manual diz de 530 a 1040 pode usar eu recomendo nessas caminhonete 2015 para baixo 1040 moçada 1040 vocês vão ver um vídeo em breve do Arraylux incrivelmente cinza que tá trocando é a cada direção suspensão e tudo o cliente uso nela 15w50 semisintético com militec porque ele usou o 530 e com 3 mil quilômetros não com 5 mil quilômetros baixou quase dois litros com 5 mil ele botou 15w50 e a caminhonete parou de baixar né então o motor tá com problema não aquela moçada então ela só trabalha na alta cortando na alta como eu falo beleza então é Ginaldo o protocolo águia de lubrificação aqui de Hilux 2015 para baixo 10w40 sintético e 16 para cima o modelo tubarão 5w30 sintético e das S10 de 2012 para cima para cima 5w30 sintético com Dexos 2 beleza a Maroc também só usa 5w30 Alessandro Barbosa a garbosa tá ficando nota mil né então dúvida tem roda livre automática para o modelo garboso Alessandro Alessandro né tem mas não é original se eu não me engano aquela marca AVM eles colocam ali e fica automática mas na minha opinião o charme da garbosa essa roda livre aí sim vermelhinha cromadinho preto é lindo moçada linda sem falar na alavanca lá dentro beleza então existe sim mas original não existe como acessório beleza existe como acessório eu não gosto vocês sabem que eu sou puritano moçada eu gosto do negócio mais raiz roda livre manual alavanca e tudo mais Gilson Mendes Netão sou de Curitiba e comprei uma Railux 2012 com 150 mil quilômetros está na garantia de três meses para motor e caixa oferecido pela loja mas para conferir retirei uma amostra do óleo da caixa utilizando uma seringa e tá horrível não entendo como podem dar garantia sem nem ao menos trocar o óleo mas não vou trocar agora pois se der problema vão alegar que foi porque mexer certo mas assim terminar a garantia vou realizar um protocolo águia na bruta aprendendo muito com seus vídeos muito bom trabalho vocês parabéns beleza Gilson essa sem dúvida moçada é uma pergunta que ele fez como dar garantia de um carro de três meses sem nem trocar óleo é a famosa garantia da sorte eles pegam o carro e da garantia passa os três meses geralmente a grande maioria das pessoas fazem uma troca total de óleo faz aquela revisão pós compra e o carro não dá problema é assim Gilson troca antes o óleo não espera para os três meses só porque se você passar garantia de problema e depois como é que faz é liga para eles falar olha gente o óleo do câmbio tá muito queimado como eu não vou fazer eu não quero faz o seguinte vou te dar um conselho fala que você não quer que eles ajudem na troca do óleo do câmbio automático mas você quer trocar o óleo do câmbio se e que isso se você pode trocar se esse que não der problema eles assumem como garantia porque óleo novo não estraga o câmbio tá se você fizer o protocolo do águia como você falou fique tranquilo não estraga o câmbio beleza não vai estar ele pode revelar um defeito do câmbio mas estragar o câmbio não vai então eu te falo em troca o quanto antes troca o quanto antes essa é uma pergunta que você fez né como da garantia se nem o óleo troca é garantia na sorte garantia na sorte a maioria das garagens eu não conheço a garagem que vendeu não tô falando deles em específico eu tô falando da garagem que eu conheço eles pegam o carro lava bem lavado maqueia pinta passa o pretinho nos pneus lava entrega eu já comprei carro aqui ou melhor já peguei carro de que veio de garagem que a sapata de freio tava no ferro aí como freio não tem garantia ou seja não tem revisão esse negócio de carro revisado não tô falando que são todas não tô dizendo que é o caso dessa que você comprou só estou contando causos de oficina beleza moçada então Gilson eu te aconselho a você trocar antes entendeu você vai ver como que vai melhorar bastante e eu acredito se você trocar no protocolo não vai dar problema algum no câmbio não vai e se der depois você não vai ter que ficar com 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 o digamos com suposto prejuízo do mesmo jeito né então mas se der problema nos três meses eles pagam não sei enfim conversa com eles antes beleza mas eu acredito que não vai dar problema não não dá eu já naquela rai lux com 300 mil que tem o vídeo do canal esse vídeo aqui ó rai lux trocando óleo com 300 mil quilômetros originais a caminete tava dando soco e tudo ele trocou o óleo com o cliente ciente certo ciente que poderia não andar mais o carro e ele falou pode trocar caminete ficou sensacional sensacional não tô dizendo que o carro da sua então vou trocar que eu resolvi não é isso que eu tô falando Gilson eu tô te contando as coisas que acontecem o conselho que eu te dou mas você trocar o óleo não trocar é responsabilidade sua e do lojista beleza mas eu trocaria eu trocaria antes o joão silva netão não se justifique em fazer manutenção rai lux uai afinal ela é a caminhonete que mais inscritos tem é a rainha das caminhonetes viva rai lux lembraram de alguém você lembrar de alguém o famoso o indiano dimas jose queira silva bom dia meu amigo netão eu tenho a garbosa do piauí teresina meu nome é zuza depois que conheci seus vídeos eu gosto muito mais da minha garbosa valeu netão manda louco meu meu filho Tayron falou José Tayron aquele abraço meu amigo beleza tamo junto aí garrado na orelha bica no like se inscreve no canal já escrito né então e compartilha nas redes sociais manda nos grupos de Facebook WhatsApp aí de vocês beleza Josias Batista bolonetão sou Josias de Garanhuns Pernambuco o almocedor da reluque 2018 é o mesmo da 2015 não José é diferente é bem parecido mas é diferente tá não funciona Júnior Neres amigo tudo bem me diga uma coisa eu comprei uma Hilux SRV top 1515 com 85 mil quilômetros rodados no valor de 130 mil o carro muito novo na sua opinião foi um foi muito acima do valor ou eu fiz um bom negócio gostei da sua opinião eu moro aqui no Piauí capital Terezina um forte abraço tamo junto Júnior cara sem ver a caminhonete mas com o seu depoimento de que o carro está muito novo você fez um excelente negócio cara excelente é melhor você pagar 130 no carro bom do que você pagar sem uma carroça porque por mais que você gaste nela nunca fica bom que quando o carro é sambado moçada aí vai ter sempre um barulhinho lá dentro por baixo do painel de uma só outra que quebrou lá dentro nunca tira entendeu e quando o carro é bom vale mais pagar mais vale vale pagar sempre a mais entendeu é preferível é preferível na minha opinião você não fez porque eu avaliei caminhonete aqui durante essa semana uma 15 14 15 por 130 mil e tava não tava sambada mas não tava boa mas também não deu negócio não deu para o seu negócio e aqui na Sinop aí os 15 15 125 a 130 mil esse é o preço tá girando a Hilux aí beleza então na minha opinião sim você fez um baita do negócio e com 85 mil quilômetros rodados ela nem assentou os anéis direito tá zero essa caminhonete sua zero se aparecer por aí mas w4 nesse porte 1515 e prata e prata preta ou cinza você me avisa beleza o Luiz Arlei quanto vale a garbosa nessas condições se responder obrigado quanto vale a garbosa quanto vale moçada tá lá a vida bagagem da garbosa é 42 mil eu gastei de peça mais de acho que foi mais de 15 já é uma mão de obra fala nesses comentários e quanto que vale a mão de obra da garbosa quanto vocês acham que vale a mão de obra para fazer essa revisão da garbosa nesse nessa profundidade aí quanto vocês acham que vai deixa eu ver se vocês estão fazendo de mão de obra ou vão achar caro quando eu revelar quanto eu cobraria para fazer a mão de obra da garbosa fala pra mim aí quanto que vale a garbosa não tem preço não ainda não tem preço não ainda gostou do ainda não mas que eu não vou acho não moçada eu não vou falar assim não vendo a garbosa nem o que eu vou dizer mas se aparecer proposta eu sou um homem de negócios marcelo carmo fala netão garrado na orelha qual o destino da garbosa depois de pronta tem o interesse o marcelo carmo foi acabei de falar e o destino dela é virar show carro do canal vai ser o carro símbolo do canal mascote tudo já é referência até na cidade pessoal está falando já contei para vocês que eu tava no restaurante ali no bufete como diz meu pai bufete eu sei que se ele fala bifei entendeu de forma frescurenta bifei só que meu pai fala bufete então eu falei que nem eu tava ali no bufete aí o cara perguntou que olhando para mim e falei aí que foi esse cara tá olhando mim aí ele chegou em mim e falou só pode fazer uma pergunta claro pode porque não eu vou assim você que é o dono da garbosa falei eu mesmo então a garbosa está famosa moçada um outro escrito uma vez falou assim mandou um comentário netão luz diferente da garbosa tá queimada falei beleza eu fui lá e arrumei então por enquanto tem interesse vender mas propostas que correspondam com o valor e todo o apuro que estão acompanhando no serviço vamos ver eu sou um homem de negócios mas a princípio não não quero vender beleza Maurício de Souza Netão Maurício de Souza Franca São Paulo você disse que 2011 tem algumas peças específicas para esse ano a 12 13 14 também tem esse problema ou só a 11 fala Maurício de Souza beleza só a 11 de 2005 a 2010 compartilha quase tudo na parte de injeção a 2011 tem a injeção somente específica as outras coisas de suspensão motor câmbio diferencial compartilha tudo com a de 5 a 10 somente bico só para de injeção bomba bico como orelho que é exclusivo da 2011 da 12 até 2015 é o bico 6 fios que como eu já falei o bico 6 fios o 12 13 foi problemático e o 14 15 saiu e o bico resolvido esse problema e a característica é que o o bico problemático tem borrachinha preta e o bico atualizado tem borrachinha laranja então a 12 13 14 15 não tem problema certo não tem a 12 13 teve os problemas de bico como eu falei já aqui a caminhonete da rio top para comprar 15 15 beleza a 2011 só ela e é só parte de injeção a caminhonete como um todo todo o restante dela farol bico chassi suspensão bandeja montador correias é tudo igual mota da Hilux né tão será que compensa você mandar os lubrificantes para mim a Hilux quanto será que fica o frete na minha cidade não tem o óleo o óleo sintético muito menos repsol que pergunta em mota o mota cara eu mandei aquela camisa lá para o nosso inscrito que ganhou e a camisa é uma camisa uma camiseta ficou 90 reais o frete uma camiseta cara eu não sei exatamente a sua cidade qual que é a sociedade mas não vai compensar não vai lá na aba comunidade da do canal vai lá na aba comunidade o canal tá assim ó início vídeos playlist comunidade certo clica na aba comunidade ó e vai ter uma primeira postagem que eu e meus meus meninos depois eu com o doge depois de estivo do canal depois a Hilux Flex falando o rádio Flex assistir o vídeo de ontem top né gostaram fala aí gostaram como como vender caminhonete por vídeo depois do Ayrton Senna por fim tem lá o Repsol distribuidores de lubrificantes no Brasil vê o mais perto da sua cidade e clica naquele link lá e vê a loja mais perto da sua cidade e liga lá e se informa beleza é o melhor a fazer o Paulo Roberto salve Neto chegamos o canal BDA está de vez está cada vez mais top de novo estou agarrado tem o comentário de Natal ano novo quem não tem vai comprar Hilux e quem tem vai subir de ano 2021 fez efeito neste escrito apareceu em 2009 espetacular você disse que é um ótimo ano então bora vender minha Bela CW4 da LX 94 eu falei sensacional tá vendo moçada o Paulo Roberto lá eu falei no final do ano né acho que foi no vídeo de Natal na live de Natal falei assim ó esse ano aqui quem não tem caminhonete vai comprar e quem já tem caminhonete vai melhorar o ano dela e foi o que aconteceu com ele tem as W4 94 segundo ele belíssima não com esse caminhonete dele mas sou o fã desse modelo e vai comprar uma 2009 agora sensacional 2009 é um excelente ano um excelente ano pode comprar Renan Santos boa noite Netão qual a média de consumo da Hilux SW4 3.0 turbo diesel ano 98 tem uma e a média dela não ultrapassa 9 km por litro o Renan se for dentro da cidade cara tá excelente na estrada ela vai fazer 11 10.9 até 12 dependendo de onde você esteja andando na cidade é isso aí 8 a 9 tá sensacional a garbosa que tem esse pneu tala larga aí faz 8 7.9 8.2 entendeu então tá tranquilo tá certo não tá ruim não e levando em consideração sua caminhonete está com 22 anos né então precisa regular de bico como é que tá bico dela tudo uma limpeza do tanque dá uma revisão na injeção ali mas tá tranquila média e claro qualidade do combustível tá veja que disso tá usando sempre opte pelos melhores combustíveis ou os melhores postos da sua cidade tem sempre aquele posto tem uma reputação né esse posto sempre é bom então ver lá como que é combustível de qualidade também influencia muito na média tá Rodrigo Viana Netão pergunta de um milhão de dólares Qual a vantagem que se tem se pode ter se isolar a válvula de gérbio caminhonete não existe Rodrigo Viana não vantagem nenhuma cara não existe nenhuma vantagem não existe vantagem em mutilar uma caminhonete não existe vantagem você está depreciando o seu capital entendeu a Netão mas é caro vai fazer o que a gente é assim que funciona vocês sabem que eu não sou fã disso certo vocês o isolar um GR se por acaso sua caminhonete caiu na Blitz e o policial da Blitz tiver o aparelho e ele pode ligar e ver que tá sem EGR você é multado no pelo preço da EGR a multa me falaram não sei se é fake news o que que é me falaram que a multa de carro que não esteja com a EGR por exemplo caminhão caminhão tem que usar o Arlan 32 algumas pessoas desativam o Arlan 32 para não ter que arrabastecer ele se a polícia descobrir o preço primeiro que você vai ter que ir lá deixar o caminhão original vai ficar apreendido e a multa é o preço de muitos litros de Arlan 32 então não tem vantagem alguma porque que se isolam EGR porque ela quebra carboniza e como era um sistema de para ajudar na reciculação de gases para poluir menos aí o pessoal isola ela certo ela não é vital para o motor não é verdade ela não tem uma vitalidade ela não o motor não necessita dela para funcionar mas não tem vantagem alguma em você mutilar sua caminhonete se decapitar ela quando eu comprei um playstation para mim eu ia na internet procurar informações do playstation vinha Ah tem que destravar isso e aquilo outro e tem que destravar e falar que que destravar que que destravar depois que eu fui descobrir que destravar o playstation 2 era para usar o playstation com CD original não tem vantagem alguma você estragar suas coisas a mesma coisa EGR então o que você tem que fazer manter a carbonização a descarbonização sob controle certo de 80 mil cada 80 mil você manda descarbonizar sempre e não deixa estragar EGR não tem vantagem na minha opinião não tem vantagem a vantagem seria econômica que você não troca EGR beleza você não troca EGR mas a gente vai ver todas as nossas decisões serão econômicas na vida nunca será pela correção entendeu a gente tem que ver parar de pensar um pouco o bolso e pensar com com outras coisas manter essa caminhonete em dias não isola a estragou faz um esforço compre dez vezes manda arrumar caminhonete e para não estragar EGR manda descarbonizar como você já viram aqui no canal tem caminhonete que a gente chega aqui o tufo de fumaça assim nunca descarbonizou claro que vai estragar mais coisas então sempre a falta de manutenção então na minha opinião não tem vantagem Romulo Malta muito bom Netão a sua eficiência de sua equipe é única parabéns meu amigo BDA melhor canal do YouTube Deus eu te abençoe sempre ao BDA melhor canal do YouTube top né Sheila Gonçalves Netão podia falar dos cursos de uma revisão desse tamanho e poderia ter uma montagem do antes e depois Sheila eu vou fazer um orçamento final mas eu vou reforçar a pergunta na sua opinião quanto que vale a mão de obra só não as peças a mão de e desmontagem total da caminhonete absolutamente total foi desmontado motor parcialmente mas foi câmbio foi desmontado diferencial foi desmontado suspensão desmontada dianteira e traseira pintada caminhonete tirada de cima ficou no chassi certo quanto que vai uma mão de obra como essa e a montagem final toda a montagem final que engloba essa esse procedimento esse processo me fala para mim e aí o que eu vou fazer no final vou falar o preço das peças no vídeo e quando vocês responderem quanto vale a mão de obra eu faço um total de tudo ou eu comento vou pensar alguma coisa ou quem sabe se você já fala aí hoje quanto que vale essa mão de obra eu faço o vídeo final do orçamento como até prometi né será o último vídeo da série para gente encerrar a sede do garbosa 300 km 300 mkm será o vídeo da do orçamento peças e mão de obra beleza mas eu calculo aí por volta de quase o preço da caminhonete viu uma revisão dessa aí a netão então não compensa que eu penso trocar outra eu quero andar na minha garbosa aí eu quero andar nela que eu vou comprar outra entendeu o Wellington Menezes Boa noite a todos do canal Netão você está certo quanto a troca do óleo de câmbio automático se esse óleo fosse eterno o câmbio não teria o dreno e nem os ímãs para chegar para checar o desgaste outra coisa tem caminhonete sendo de fábrica e você não consegue fazer o descarte nem o serviço de óleo diferencial a menos que abra o cardam né a tampa no caso mas o óleo precisa sim ser substituído devido ao desgaste causado pelas limalhas temperatura e pressão o comentário ficou gigante agarrado na orelha é isso aí não tá certinho Wellington você sabe até hoje eu não entendo da onde saiu essa lenda urbana que óleo de câmbio não se troca inclusive isso é óleo de câmbio automático e manual não é só óleo de câmbio automático não óleo de câmbio não troca pelo amor de Deus gente tem caminhonete aqui que a história por causa que não trocou óleo e aí e eu digo para vocês se vocês trocarem o óleo certinho com 40 50 mil no máximo vocês vão ter parte de transmissão de caminhonete e de carro em geral nunca vai dar problema nunca dará problema em breve teremos um vídeo aí de uma caminhonete que ela tá fazendo suspensão e direção em breve já tá gravado material falta editar beleza tamo junto e para encerrar o pergunte ao mecânico Netão de hoje William Matias top vídeo Netão de quantos e quantos quilômetros devo trocar a corredentada da Hilux 99 modelo garboso abraço William Matias a quilometragem original é de de cem em cem mil quilômetros mas devido ao tempo de desgaste as polias podem estar desgastadas tempo de uso troca com 70 80 você pode mandar trocar na garbosa moçada eu troquei quando comprei caminhonete com 260 mil e agora com 300 troquei novamente com 40 mil ou seja na próxima troca vou trocar com 350 mil eu da minha caminhonete trocarei de 50 em 50 beleza mas o manual manda trocar de 100 em 100 mas a na prática me fala para você trocar com menos quilometragem até porque uma correia é muito barato se deixar ela arrebentar se uma correia dentada chega arrebentar você tem que trocar correia mexer em cabeçote e até mesmo pode fundir o seu motor beleza então eu repito no manual tá escrito de 100 em 100 mil quilômetros mas eu aconselho 50 70 você pode mandar trocar beleza e assim nós nós encerramos mais um pergunte ao mecânico não é tão de hoje a e gostar de amanhã não teremos nenhum vídeo não tem nenhum vídeo preparado mas sabe nada preparado amanhã nada então vai ser um domingão sem bda beleza ali então não pode então pois é não vai dar tempo de eu eu quero fazer o vídeo da no próximo domingo sem ser o de amanhã vocês daqui a oito dias eu acredito que será o vídeo do motor 4d 56 terminei o vídeo agora vou inclusive como amanhã domingo eu vou tentar fazer de amanhã e renderizar tudo para ficar pronto para semana que vem beleza então como você fala para vocês moçada família nosso maior patrimônio sempre sempre acontece com acontecer família família e família final de semana tá aí não teremos na minha opinião a graças a deus carnaval essa festa na minha opinião poderia acabar aproveita se vai ter feriadão se não vai passa com sua família inventa um passeio passeio não dá para inventar né inventa um programa vídeo filme joga pretende com os meninos entendeu faz mais alguma coisa e não se esqueça moçada que ajudar o canal você se sente agradecido ou sabe com quem que eu falei essa semana pelo WhatsApp com o Mauro Franco o William Shakespeare do canal o porreta do canal moçada sensacional ele falou que era o Mauro de Betim tudo ele até aparece no vídeo quando eu tava gravando o vídeo tá chegando o WhatsApp dele e aí é depois que eu olhei assim que ele mandou eu falei ó meu avô fiz um piques aí 150 reais me manda os adesivos manda dois para mim duas para de patroa eu falei Mauro Franco mas é o Mauro Franco aí eu falei você é o o poeta falou eu mesmo mas não sou poeta não gente fina toda vida a gente boa toda vida então moçada como vocês viram depoimento aí as pessoas não estão mais sendo enganadas estão sabendo cuidar das caminhonetes estão conhecendo peças de qualidade estão conhecendo mecânico de qualidade ou melhor reconhecendo sabendo identificar se você se você sente grato com isso ajuda o canal não é tão que a gente precisa então moçada a gente precisa de câmera precisa de o microfone sem fio precisa do do aqueles equipamentos sabe aqueles equipamentos uns flash umas coisas que tem ó e precisa e brindes fazer brinde boné do canal camiseta tudo precisa de um capital inicial para depois a gente começar a fazer para vocês beleza aí eu vou fazer uma loja talvez fazer um site para despachar que aí o site já calcula o frete que nem por exemplo eu falo esses dois dias por 60 reais já o frete incluso você me manda e eu já mando o endereço no site aí entra lá o adesivo você bater seu sep e a calcular o frete para você poderia ficar mais caro mais barato ninguém sabe mas de qualquer maneira é para ajudar o canal fortalecer beleza mauro franco brigadão e brigada todos aqueles que compraram não foi só o mauro franco tô lembrando dele porque que obviamente ele é o nosso a nossa reserva intelectual ele é o nosso nosso william shakespeare portanto e é eu tô falando dele aqui mas todos que aqueles que compraram é não falar nome senão eu acabo esquecendo como é tendo alguma injustiça mas eu agradeço de coração a cada um beleza e quem se interessar ajuda o canal vai ser dois vídeos aqui por esses dois adesivos por 60 reais com o frete clube bebeira e tô enrolando a língua e aqui ó e esse cinza aqui ó vai aquele agradecimento para Arnaldo moçada Arnaldo fez a gentileza mandou um alguns adesivos para nós cinza ele mandou os modelos eu falei não me manda um cinza então porque o vermelho já tem ele mandou cinza combinado moçada Arnaldo aquele abraço meu amigo e assim nós encerramos nós já fiz a graça né do ar então tá moçada para encerrar com esse momento classe a como eu falei para vocês eu vou ter que vai ter vai ter que ter menos participação das crianças dos vídeos moçada que o YouTube tá embaçando me mandou uma carta me mandou e-mail enfim ele tá embaçando com um monte de como é que ele sabe dessas coisas hein como é que ele descobre que tem quem aparece no vídeo é o tal do algoritmo né então eu estou limitando o aparecimento das crianças tanto do Miguel que apareceu bastante ultimamente quanto das gêmeas que sempre errava os vídeos mas no vídeo de sabadão será sagrado as gêmeas o Miguel às vezes não vai estar aqui mas a gêmea será beleza então desta maneira para encerrar esse seu vídeo classe A vai a mensagem classe A das gêmeas gente eu tenho uma notícia muito legal para vocês o canal que eu não tenho mais de 20 mil inscritos está bombando é mesmo Laura então não se esquece de dar o seu like se inscrever para nos dar o nosso feliz no canal àquele abraço. Um beijo Águia Auto Mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço Tchau, tchau